Música Apresados e amados irmãos, neste momento desejo a minha saudação a todos os irmãos que estão conectados através do minuto de reflexão e também, claro, não podemos esquecer dos nossos ouvintes da Hora Milagrosa, também dos nossos internautas. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem a qual o nosso Santo Irmão deixou para nós como um lindo exemplo, mostrando para nós que muitas das vezes a união, ela prevalece em nossa vida. Olha o que o Irmão diz nessa mensagem, dizendo assim para nós, Junto com a Santa Bó Rosa, lutamos para unir os corações para dar alegria, paz, prosperidade, bem-estar. Porém, lhes peço, não sejam orgulhosos, mas mansos, humildes de coração, deixem que nós dominemos a nossa vida e os nossos pensamentos. E todo o seu ser, sendo fiéis, justos, bondosos, terão sempre a nossa proteção. E de Jesus, de Maria Santíssima, dos santos e anjos e do nosso Deus. Eu sei que os irmãos, aqui é o irmão Aldo dizendo ainda, me amam, creem-me, quero lhes agradecer pela vossa demonstração de afeto, amor e carinho. Entretanto, com o mesmo amor que possuem pela minha pessoa, quero que amem também a igreja e nos ajudem a levá-los aos céus. E também a salvar muitas vidas e também muitos corações que precisam dessa igreja. Pois aqui, o Consolador, Jesus, Maria Santíssima, os santos profetas, os santos apóstolos e a poderosa unção e a virtude do nosso Pai Celestial estão presentes. Então, espero contar com a ajuda de todo o nosso povo dos obreiros, dos puristas, dos regentes, para darmos continuidade à obra do Consolador. Então, vejam, amados irmãos, que o nosso profeta Santo Irmão Aldo, ele sempre buscou, e através dessas mensagens lindas que ele deixou para nós, sempre buscou para nós sermos mais unidos, dedicados. E nessa mensagem, ele pede para que nós sejamos dedicados em prova à nossa igreja apostólica. Para que todos os obreiros, os puristas, os regentes, todas as áreas em geral, sejam dedicados, unidos num só objetivo, que é buscar cada dia se consagrar mais, sermos mais fiéis, dedicados em prova à Santa Igreja. Fazermos tudo com amor e dedicação. Então, eu deixo essa mensagem aos irmãos. guardem o seu coração e não esqueçam que a união, ela fortalece a nossa vida, ela junta a todos, para que todos nós sejamos felizes e cada dia mais dedicados a esta Santa Igreja. Amém. Amém. Amém.